Galera, antes de começarmos o vídeo, eu quero avisar que eu participei de um vídeo no canal oficial da NBA, rapaz! Porque ele me fez gostar do basquete e do modo de jogo que ele joga, que pra mim é mágico. Nossa, pera aí só um minuto. Caramba, velho. Que momento. Já tá chorando, cara? Caraca, parece, né, cara? NBA Brasil me convidou aí pra fazer um vídeo respondendo algumas perguntas, um quiz vertido, perguntas e respostas, e respostas polêmicas. Magic Johnson ou Larry Bird? Eu fico com o Magic Johnson, meu Deus. Eu sou do fanático, do Boston Celtics. Fanático, fanático, fanático. Então, eu gostaria de convidar todo mundo a participar lá do vídeo, né, cara? Dá um confere, deixa o like, deixa o comentário, por que não, né? Pra existir o mundo aí em que eles me chamem novamente, né, cara? Pra participar de outros quadros lá no canal. Então, posso contar com o apoio de vocês? Dá um confere lá no NBA Brasil e fiquem com o vídeo. Salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira aqui como menino CS, vocês já sabem. Estamos aqui passando um veneno, né? Estamos aqui na G League. Seria mais ou menos uma segunda divisão da NBA? Eu sei que é a liga de desenvolvimento, pra onde os jogadores vão quando não estão preparados, ou não tem vagas em alguns times, né, e aí eles buscam ali chegar na NBA pela G League. Mas estamos aqui defendendo um time filiado ao Atlanta. A bola vai subir e vamos pro jogo. É, rapaz, aqui... Você sabe que é meio complicado a G League, porque, ó, ó, começando aqui os trabalhos? Ah! Pode tijolada já no começo? É meio complicado porque... Ó, 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 ó... Nossa, que tá feio, hein? Aoroso! Você sabe que aqui no começo, né, como eu não tô completamente upado, então realmente eu tô tendo um desempenho de G League aqui, tá? Ó, é agora. Wim! Aí abre os trabalhos. Tô tendo um desempenho meio de G League aqui, porque vocês sabem como eu gosto de fazer uma... uma jornada do herói, né, fazer uma... uma carreira que dê pra notar a evolução do jogador até ele tornar competitivo, né, na NBA. Então... vamos fazer aqui com que o menino Sérgio saia da G League! Uh! Calma, calma. Isso, vem. E boa bola. Calma. Ó, ó, ó. Meu Deus, eu acho que tô fazendo merda. Calma, calma. Wim! Quando ele controlou a situação, deu bom. Então eu não sei ainda se eu vou... É, se eu vou ser tomado pelo Atlanta, né? Ó, ó o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Oh! Oh! Showtime! Showtime na G League! Eu tava falando que não é garantia que eu vou ser chamado pelo Atlanta, né? Dependendo de quantos jogos eu fizer aqui e for bem, eu posso ser chamado pelo próprio Atlanta, né? Ou ter um contrato aí de 10 dias com algum outro time, né? Vamos ver aí qual time vai entrar em contato aí com o nosso garoto CS pra levá-lo pra NBA depois de um início de carreira meio conturbado, né? Ó, levanta! Levanta, levanta! Errou! Ó, ó, ó! Boa defesa! Rebote é meio que boa, boa, boa. Vambora, vambora. Agora chega mais um rebote. Esse moleque vai ser reboteiro, hein? Tô, tô sem... Oh! Oh! Fala dele! Botei meio aqui. Ó! Ah! Nossa, rebote! Boa! Chegou bem contestando. Tá bom, tá bom, tá bom. Braços longos, né, cara? Ele tem tudo pra ser aí o... Oh, que boa linha do contra-ataque! Tem tudo pra ser um bom defensor, né? De aro. Eu espero, né? Eu criei ele justamente pra ser Tio Wei. Esse jogador de defesa, né? Provavelmente vai ajudar bastante com o... Oh! Boa linha de três! Tem como achar, hein? Aro! Bora, bora, bora. Contra-ataque! Olha o outro ataque! Xen! Boa bolinha! Vamos pra três! Green! Pra três! Meu Deus do céu, mano! É, mano! Coisa de tijolada aqui na G League, tá? Coisa de maluco! Pra história! Green! Pra três! 15 pontos já. Ele chegou rápido aqui nos 15 pontos. A surra vai se desenhando. Ai! Ah! 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 É duro, viu? 15 pontos, 6 de aborto, 12 assistências, né? Tô tentando deixar o time jogar, né? Eu falo isso todo jogo. Que tem uma galera ainda que... Oh! Green! Light! Vou tocar aqui, vou pegar, ó. Ó, marcação, olha, marcação, olha, marcação. Deixa mudar, deixa mudar. Bate na massa, calma. Não, não, não! Peguei! Peguei! Como que não peguei? Passa chegou, calma. 44 a 30. Jogo bom. Oh! Ah, não. Tem que levantar o braço. Low post. Low post. Low post. Meu Deus do céu. Essa é uma bolinha que eu quero fazer, né, velho? Inclusive... Oh! Oh! Tá bom, tá bom, tá bom. Inclusive, eu devo usar Bad Fade Away, inclusive. Ah, Jota, Bad Fade Away é horrível. A meta não é essa, cara. É carreira, né, cara? Carreira, pode fazer o que você quiser. Não é online do 2K, não. Relaxa. Relaxa que aqui eu tô pra jogar realmente uma carreira aqui, velho. Simular. Uma carreira... Ah! Fiquei no screen, né? Vambora, já a bola. Vamo. Mano, ia ser lindo, tá? Ia ser lindo, tá? Entrar no top 10 aí, acho que não tem jeito. 46 a 35. Vitória aqui. Oh, oh, oh. Fiquei na... Mano, o que tem de screen é brincadeira. O que tem de screen aqui é... Ah, mano, olha esse rebote ofensivo. Dois minutinhos pra terminar o jogo. Vitória aqui. Oh, oh. Baixa na massa agora. Vem comigo. Não, não, não. Meu Deus, como é que isso caiu, cara? Olha o contra-ataque. Calma. Não, não, passa pelo... Passa pelo corner, né, Leigo? Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Showtime, bola pra três pontos, tá? Vai acabando aqui, faltando um minutinho. Aqui o placar já tá... Oh, 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 oh. Uh, fala dele. Fala. Fala que não deu um off the way. 53 a 39, 23 pontos, 7 rebotes e duas assistências para o CS. Mini Smoke aí representando. Jogando bem. Vou te falar que é questão de tempo aí, pelo visto, né? Que uma franquia da NBA tem contato aí, oferecendo, sei lá, 10 dias, né? Por que não? Né? Tem que deixar o garoto sonhar. Tem que deixar sonhar. Olha aí, então. 23 pontos, 7 rebotes, duas assistências, um Steel, um block. O Phil jogou ali três pontos muito bom. College Park, então, saiu com a vitória em cima desse time que acredito ser filiado ao Miami Heat, né? Vamos ver, então, qual time você acha que o CS vai, cara. Não vai demorar pra ele chegar na NBA. Vamos pra mais um jogo agora enfrentando. Enfrentando, man. O time filiado ao meu Boston Celtics. Grande jogo aqui, nos espera. Jackson Wellesham, Shadow X Monks, Shadow Middleton, que é o ATN, né? E o André ali, que é o... Ele fake, olha o fake. Calma. Chamando o low post, chamando o low post. Ah, tinha jogada pra começar a brincadeira. Aí, desanima. Olha, olha, olha. E aqui é o Red. Marcação, o que que eu tô tentando... Ó, a marcação chegou bem. É que eu tô tentando... Ah, rebote ofensivo! É que eu tô tentando fazer cobertura, rapaziada. Né? Até pra melhorar aí a defesa rápido, abrir badge de defesa e tal. E eu acabo dando um mole nisso, cara. Nossa, que giro foi esse, velho. Nossa senhora, forçou pouco. Forçou pouco. Calma, 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 calma. A parede aqui, ó. Calma. Bela bola. Tá bom, tá bom, tá bom. Oh-oh. Ah, o rebote. Vamos, vamos, vamos. Ele é quase reboteiro, hein? Ainda não começou os trabalhos aqui. Jogo empatado. Ó. Oh. Give me the win. Pra 3. Se liga. Se liga. Se liga. Nesse estilo do garoto. Roubar. Roubar. Muito screen, muito screen. 12x7. Jogo muito pegado aqui. Oh. Fiquei na screen. Bela, bela. ATM, né? Foi ele mesmo. Vambora. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Vai. Olha o contra-ataque. Que cravada lá em cima. Vamos. Oh, pirulito. Pirulito roubado. Ih. Não, calma. Eu fiz a jogada errada. Tá bom. Tá piano em cima. Eu fiz a jogada errada. Era pra ter feito o urostap pro outro lado. Ele deu esse pulo ali. Eu achei que eu ia errar. E aí eu conselhei no meio. Foi isso. Olha. São eles. São eles na bola. Não consegui fazer a screen ali que a jogada tava pedindo. Olha o passe. Olha o passe. Difficult shot, baby. Cai também, tá? 21 a 17. O jogo aqui não tá bom, né? Não tá bonito. Os times tão errando bastante. Smoke também ainda não entrou. Olha aí, ó. Chamou no fadeaway, não. Jackson Welles. Agora ele vai... Calma. Calma. Eu vou. Eu vou da bandeja. Meu Deus. Esforçou demais. Faz a parede aí. Olha a jogada, olha a jogada. Olha a jogada. Olha a jogada. Pra três? Do nada. Do corner. Contra-ataque. A defesa tá bem postada, né? Só tem os caras lá, ó. Tá aqui pela esquerda. Calma. Fake. Bola lá dentro. Bola lá dentro. Anyone! A sexta é a falta! Menino CS entrou no jogo. Dez pontos pra ele. Dois de rebote. Três assistências. 35 a 27. Errou, errou, errou. Bocadeira. 35 a 27. Jogo bom. Pelo menos ali no terceiro quarto. Uuuuuh! No terceiro quarto melhorou bastante. Isso não é o que eu antecipaio ver com ele. É, nós todos seguimos os rios, mas às vezes, isso não é a sua noite. We'll see if we can salvage things. Ohhhhh! Passa o Evans. Take cover já, hein? Não! Vou ter que botar o Chase Down, né, cara, pra fazer essas defesas depois que os caras passam, eu sei quem funciona melhor do contra-ataque, oh, 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 que cravada monstruosa, ele sabe fazer isso também? Showtime, meus amigos, olha aí, ó, nossa. 17 pontinhos, hum, a defesa era minha, a defesa era completamente minha ali, eu abandonei, 42 a 30, abandonei ali, mas acho que na troca eu acabei me confundindo, né, ó, a bandeja pra mais dois pontos, ele entrou no jogo, né, entrou no jogo e o jogo acabou. 19 pontinhos, ele entrou no jogo, chamou a responsabilidade, puxou aqui a vantagem, nossa, brincadeira, brincadeira, NA defesa, NA defesa, que passa, calma, 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 vai, remessa meu filho, ó, assim. Pra 3, pra 3, 22 pontos pra ele que entrou muito bem. Meu amigo, olha só, o cara jogou pó de qualquer jeito, cara. Ninguém vai passar, ninguém vai passar, não, meu, meu Deus, meu Deus, Chico, me virar, ninguém passou, velho, ninguém passou. 5 segundos, será, será, será que dá tempo de... Meu Deus, dá tempo, sim, dá tempo de tijolar, 52 a 35, vitória aí. Acho que é a segunda ou a terceira vitória? Acho que é a quarta vitória, né, tava tentando pensar aqui quantas partidas ele tinha jogado na G League, acho que foram quatro, né, com quatro vitórias, é isso? Rapaziada, já vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre, logo, logo, falo pra vocês, vamos receber aí o convite da NBA, não sei por qual time ainda, e não sei se a gente vai ter que voltar pra G League, mesmo depois desse convite, mas enfim, não esqueçam de dar aquele confério ao vídeo da NBA, como eu avisei no começo desse vídeo, e eu vou ficando por aqui, valeu e fui!